E seus viciados em Pokémon, beleza? Aqui é o Patoff e hoje vamos sim, como você viu no título, evoluir os meus Pokémon. Galera, pois é, eu tô voltando da Paulista, capturei mais algumas coisas e tal, minha bateria nesse meio tempo acabou, meti no carregador do carro, fui pegando Pokestops, fui me enchendo, enfim, a grande pegada é que eu estou bem grandinho ali por muito pouquinho, o nível 22. Então a gente vai dar um boost agora nessa questão do nível, eu acho muito importante fazer isso, beleza? E eu queria gravar com vocês, porque eu não só vou ficar evoluindo Peter, Caterpie, Peter, Caterpie, Widow, Peter, Caterpie, Widow, mas eu também vou evoluir outros Pokémons, tá? Vou evoluir os meus Pokémons que eu tô planejando mandar no meu time, só pra vocês terem uma noção mais ou menos de como está o meu time, deixa eu já também responder, já falar, né? É importante isso, ah, Pati, como esses Pokémons não estão tão fortes meus Pokémons assim, muitas pessoas que acabaram podendo dedicar todos os dias desde que o Pokémon lançou já estão me passando no jogo, sim, Isso que eu tenho uma semana a mais, então eu realmente creio que eu fui muito incompetente no meu Power Up, mas esse é o meu time, ou seja, hoje acho que completa, já é o... Se não me engano esse é o... Puta, eu não sei, mas acho que eu já joguei aí... Eu tenho no total uns 11, 12 dias de Pokémon, então eu estou bem atrás, então se você dedicou mais ou menos isso no seu tempo de Pokémon, você deve estar mais ou menos na minha frente. Então eu já vou deixar aqui uma pergunta, você que está se dedicando aí, que está jogando todo dia, coloca aí, quantos dias você já está jogando, né? Desde que lançou, não sei, quantos dias você já jogou no Pokémon, quantas horas você se dedicou por dia, qual o seu nível e qual o seu Pokémon mais forte? Eu quero fazer esses censos pra gente ver se esse jogo é necessariamente justo, né? Porque a parada, tem uma parada de cash envolvida, né? Vocês vão ver agora que recentemente eu comprei muito, eu estou upando muito mais, porque quando eu estava nos Estados Unidos eu não conseguia comprar, Então eu taquei as moedinhas aqui, comprei coisa pra caralho, então estou cheio de Lucky Egg, estou cheio de espaço, estou boladão. Inclusive já vou meter um aqui, enquanto eu vou trocando ideia com vocês. Olha, 75 Lucky Egg, então Lucky Egg, pra quem não sabe, DOB XP. Então eu estou muito forte, eu estou fazendo essa pergunta, eu quero também saber se esse jogo de alguma maneira beneficia quem veste dinheiro, quem mora melhor e tal. Enfim, eu entendo, até onde eu já vi sim, por exemplo, a galera que mora em Moema está muito melhor que eu que moro aqui na região do Ipiranga, né? Então enfim, é normal, acontece. Bom, vamos lá, quando você for evoluir seus pokémons, você tem que mandar isso aqui, organizar isso por números, tá? Por quê? Porque assim você tem mais noção da sequência. Eu preciso evoluir um Bubassauro pra Evissauro, eu já tenho um Venossauro, mas a evolução vai ser só pra eu completar o Pokédex. Então a gente vai começar com esse Bubassauro aqui. Deixa eu ver, o ataque dele na real meio que foda-se. Será que vale a pena? Bom, vale a pena mandar um Power Up. Eu queria evitar ao máximo gastar Stardust, mas eu vou começar gastando nesse vídeo. Ficou muito bonitinho, né? Porque além de ser uma graça, eu creio que talvez ele seja útil mais pra frente. Ele evoluiu muito pouco. Eu vou meter um Evolve logo. Eu não estou com tanto Stardust, eu deveria ter mais Stardust. O barulhinho dele é muito punicioso. Eu deveria ter mais Stardust, pelo tanto que eu estou jogando, mas eu tenho mania de gastar, velho. Principalmente pra fazer vídeo. Uma mania insuportável de gastar. Ele não vai ganhar muito, não. Ele vai mais ou menos pra uns 900 agora, entendeu? Entre 800 e 900. Nossa, eu estou devendo um vídeo pra vocês explicando o esquema da evolução, né? Vamos ver se eu acertei. Eu não nem olhei a tabela. Não tem como acertar, não. 870, beleza. Agora a gente tem que guardar 100, porque talvez... Olha, ele tem Solar Beans já. Então eu tenho dois bichos de grama bem... Ele é mais forte que o meu Venossauro. O meu Erissauro é mais forte que o meu Venossauro. Enfim, eu vou até marcar ele como favorito. Porque é bem possível que eu use ele. Beleza, primeira evolução. O Squirtle, eu poderia evoluir, mas eu não vou evoluir. Porque pra completar o Pokédex, eu preciso só do Blastoise. E aí eu fecho todos. Então, a partir de hoje, amigos, começa a caçada ao Blastoise. Bom, vamos acelerar aqui o processo. Eu vou baixar um pouquinho o volume do jogo. Deixa eu ver. Ih, acho que eu não vou nem conseguir. Deixa eu ver. Não consigo, não. Que merda. Tá muito alto na minha cabeça. Muito alto. Então... Ah, é mais fácil tirar o fone, né? Eu tô de fone porque eu tô jogando no PC, né? Eu estou capturando a tela aqui por este equipamentinho aqui, ó. Que pega o HDMI e joga na tela do PC. Então é por isso que vocês estão vendo o que estou jogando. Bom, vamos começar a evoluir, então, os Caterpins. Eu vou evoluir os Caterpins, eu vou evoluir os Widows. E eu vou evoluir os Pidgeys também pra gente ir acumulando. Uma parada. Tem um pessoal que tá acumulando durante muito tempo esses Pokémons pra fazer esse esquema da evolução. Eu recomendo que você saiba dosar, tá? Você não precisa economizar, tipo, todos os Pokémons que você pegar até o nível 20. A cada Lucky Egg que você tiver, acho que vale a pena você usar, sabe? Tem uma galera que tá, tipo, levando muito a sério essa parada de economizar os Pokémons pra fazer isso aqui. E perde um pouco a noção... Ih, travou, caralho. E perde um pouco a noção de que também você tem que beneficiar o seu jogo. Quanto mais alto o seu nível, mais rápido, mais fortes os Pokémons que você vai pegar. Então, você não precisa guardar os Pokémons até o nível 30 pra começar a evoluir eles. E você também não precisa segurar essa parada dos Pokémons, sei lá, ou sair gastando, sabe? Tenta dosar de uma maneira legal, tipo, a cada 20, a cada um Lucky Egg, você evolui, sei lá, 30 Pokémons, ganha 30 mil de XP. O jogo deu uma travadinha aqui, eu não entendi porquê. Pior que isso aqui vai atrasar. Mas tudo bem. Então, Alon... O que você tá evoluindo, gente? O que você tá evoluindo agora? Evolui, filho da puta! Bugou, gente. Deixa eu aqui ver no mapa. Ah, será que... Porra, qual é que é? Não tô entendendo. Vamos aí, querido. Evolui você. Eu tenho doce, eu tenho tudo. Ele não tá evoluindo, mano. Não tô entendendo porquê. Vamos, vamos pra outro bicho, então? Joga com a tripita de cozice. Ué? Acabou de sair a atualização, inclusive. Eu não sei o que mudou. Eu sei que quando você abre aqui, agora aparece uma graminha atrás do Pokémon. Grande bosta. Arrumou o problema do Zubat, eles não arrumaram. Eu não consigo evoluir meus Pokémons, queridos. Acho que eu vou ter que fechar e abrir aqui o negócio de novo. Ou pode ser... Olha quanto Pidgeon eu tenho, velho. Pidgeon eu tenho a roda, mano. Porra, eu queria muito conseguir evoluir vocês, queridos. Mas o jogo não tá deixando. Pô, sério, Pokémon? Isso é hora de bugar? Bom, eu vou tentar arrumar. Segura aí que os avós. Bom, pessoal. Voltamos. O servidor realmente tinha caído. Mas agora a gente já tá de volta aí com os nossos Pokémons. A gente vai colocar eles novamente por números. E vamos voltar pras evoluções, né? Eu não sei por... Bom, eu perdi oito minutos do meu Lucky Egg. Eu queria saber se o Pokémon vai se responsabilizar por me ressarcir desses oito minutos. Mas eu duvido. Foda-se. Vamos só gravar essa porra aqui. Mano, imagina alguém que tá lá guardando o Lucky Egg ali até o fim da veia. Aí na hora o cara usa, o servidor cai. E aí, mano? Tô no cu, velho. Não tem que recuperar, não. Pô, cuzonice, né, velho? Perdi uns minutinhos aí de Lucky Egg. Foda-se. Vocês viram que eu tô com o Lucky Egg até no meu rabo. Mas, mano, e aí o cara aqui não tem o Lucky Egg acumulado? Enfim, eu não vou nem comentar, né, Niantic? Nem comentar. Os caras têm uma ideia tão boa. Às vezes tem uma execução tão pífia, né? Tipo, nasce só Zubat. Mano, só nasce a porra do Zubat na minha região de casa. Tá foda. Tá foda. Mas, enfim. Vamos dar um grau aqui. Eu vou dar uma cortadinha pra vocês não terem que ficar vendo aí. Eu evoluí 80 mil Caterpins. Mas esse é o próximo passo. Evoluir os Caterpins. Bom, galera, então voltamos. Já foram todos... Eu evoluí dois Zubats, né? Então vocês podem ver que eu tô com um exército de Golbat. Aí Zubat é o negócio mais embaçado. Ele é um Pokémon ruim. Porque ele pede 50 doces pra evoluir. Mas beleza. De Pokémons, foda-se. Eu evoluí também os Widdles, os Caterpins e os Pidgeys, né? Então vocês podem ver que aí eu estou zerado. E agora a gente vai evolu... Bom, primeiro de tudo, eu evoluí só os Pokémon merda por enquanto. Vamos ver quanto de XP eu ganhei nessa... Ó, já subi de nível. Deixa eu ver. Então deu level up. Level 23... 22. Ganhei uma porrada de coisa. E ganhei 25.000 XP. Foi maneiro. Praticamente um dia e meio, mais ou menos, aí capturando Pokémons. É como o Lano deu 22.500 de besteirinhas. Certo, jovens? Tá aí. Agora o próximo nível, 100.000 XP. É, vai ser mais uns dois dias aí nos parques legais de Peça da Paulista. Ou então talvez no Ibira eu acho que vai ser o suficiente. Bom, ainda não acabou então, jovens. Agora a gente vai evoluir alguns Pokémons aqui. Que eu pretendo usar no meu time, tá? Então passo os Pokémon merda. Eu tô acumulando Pikachu pra fazer um Raichu. Eu tô com essa Nidokuin maneiraça. A Clefibu é mais ou menos, mas eu já capturei ela assim. Não vou mexer muito. Eu não vou evoluir. Esse Odishie ficaria muito forte. Mas eu tô dando uma segurada porque eu talvez... Eu vou dar uma segurada. Acho que não vale a pena acelerar esse momento. Tem o Parasects também, então tá tranquilo. O Meow. Eu tenho pouca coisa pra evoluir o Meow. Mas ele tá muito fraquinho. Acho que dá... É. Não quer levar muito longe. Mas dá pra pegar o Meow melhor. O meu Primeape já tá aqui praticamente no talo de energia. Então a gente não vai mexer nele. Esse Graulite vai ficar maneiro. Puta que pariu. Mas eu ainda não tenho os doces, né? Aqui no Brasil tá difícil de pegar a Graulite. Mas a gente vai fazer o Koi. O Poliwag tem duas evoluções pela frente. Então eu tô esperando pegar o melhor também. Porque eu sei que tem coisa melhor. O Abra. A gente tem como evoluir, mas dá pra melhorar também. Pegar coisa melhor. Esse Geodude talvez ele fique fortinho. Porque ele tem duas evoluções, né? Depois o Graveler tem o Golem. Mas o Golem é meio... Então talvez eu evolua só pra completar. Porque Dex. Esta Ponyta. Esta Ponyta. Eu muito quero subir ela. Então o que a gente vai fazer? Eu quero um Rapidash. Eu acho que eu até já peguei a Rapidash. Então nem vai ser muito. Talvez seja até um pouco de vacilo eu evoluir essa porra aqui. Mas eu... Talvez seja vacilo. Batefinho. Esse eu quero evoluir também. Porque ele vai dar um Pokémon de grama muito maneiro. Ai, caraca. Pior que eu subi de nível e aí os gráficos todos mexeram. Então eu tô com um pouco de dó de evoluir, sabia? Que merda, né? Porque como os gráficos mudaram o posicionamento deles, tem muita chance de eu conseguir fazer uns Pokémon tão mais fortes agora. Eu só precisava capturar eles num nível maior, né? E nível 22 já dá. Estádio. Eu acho que eu posso fazer uma Starmie. Esse talvez seja um momento maneiro. Pode que o Power Dust não dá, mano. Nossa, Stardust... Mano, Stardust é muito sofrimento, né, velho? Vamos ver quanto de CP esse Stardust vai. Ai, é muito sofrimento, mano. Isso é muito sofrimento. Sério. Porque eu sei que ele vai pegar coisa melhor ainda. Mas tudo bem. Eu tô com Candy sobrando desses Pokémon que eu quero evoluir. Então, beleza. A gente já vai ter mais um Pokémon de água pra entrar nas gramas. Aí Starmie é uma só evolução. Ela tem que valer um coeficiente de multiplicador bacana. Eu não faço ideia. Porra, 1.220, ó. Já entra em um Hydro Pump. Ele acaba virando meu Pokémon de água mais forte, principalmente por causa do Hydro Pump. Beleza. Deu um Power Up só pra ver quanto que era. Não devia ter feito isso, mas beleza. Temos 1.200 agora no meu Starmie. Que mais? Eu acho que eu vou evoluir aquele Pony, tá, mano? Só pra pegar um Rapidash maneiraço. Ah, foda-se também. Eu vou ganhar nível com essa brincadeira aqui. Vamos ver quanto que ele vai pegar. Dava pra melhorar ali um pouquinho mais. Mas o Rapidash também não tem muito onde chegar, não. Será que talvez eu consiga um Nine Tails? Eu acho que talvez eu tenha pego Vulpix o suficiente pra evoluir um Nine Tails. Vamos ver. Rapidash, que nada mais é do que o Pony, tá só com um pouco maior, né? Vamos ver quanto que ele vai mudar de Grip State de evolução. 1.040 não é tão bom. O Machoke eu preciso juntar mais um pouquinho pra ter um Machamp. Nossa, mano, evoluir esse Machope pra um Machoke e depois pra um Machamp, eu preciso fazer as contas, mas talvez seja melhor. Mas enfim, depois eu penso nisso. E o que que faltou aqui evoluir, que eu tinha falado agora? Até perdido. Aqui, ó. Vulpix. Eu não tenho doce ainda pro Vulpix. Ah, que pera, Brasil. Eu tenho que pegar um Sand Slash. Tenho. Eu vou evoluir aqui. Eu acho que mais pra completar o Pokédex, necessariamente. Olha que bonitinho, gente. Você não vira uma bola, venga. Que coisa fofa. Eu vou evoluir ele mais pra completar a Pokédex do que qualquer coisa, entendeu? O Sand Slash é maneiro. Eu tenho bastante doce também, foda-se. Esse eu peguei a Holden em San Diego. Nossa senhora, como dava esse bicho lá. Meu Deus. É a primeira vez, né? É a primeira vez que eu pego um Sand Slash ali. Aquela faixa dele já tá bem completa no Pokédex. E ele... É uma bosta. Nossa, é uma bosta. Tá que ruim. É todo fraquinho, né? Mas aí, já... Ó, Speed Yota aqui também poderia evoluir. Mano, eu não vou gastar doce fazendo um Pidgeot, não. Não é o momento, né? Bom, quando a gente for organizar pro CP, o que teremos agora aqui na nossa frente? Bom, os dois Arcanines se mantêm na frente, obviamente. Eu ainda preciso trocar esses Arcanines. Eu não gosto dos meus Arcanines, pra ser honesto. Os dois tem Bulldoze, que eu acho um ataque bem merda. A Starmie se torna o nosso terceiro Pokémon mais forte. Sendo um Pokémon de água, é bem interessante. Ainda mais com Hydro Pump. Então, vai ser muito difícil qualquer Pokémon de fogo tirar ela de qualquer ginásio que eu pegar. Então, foi uma boa. O meu Charizard é o meu Pokémon de fogo mais forte, porque ele tem o Fire Blast, que é um puta ataque maneiro. Mas eu preciso dar umas zupadas nele sempre que possível. O Mando é o Snorlax, né? Do time. E ele... Ele tem Earthquake, que é um puta ataque maneiro de ground, né? De terra. E ele é normal, e ele é bacana também pra deixar nos ginásios. E o Primeape é um lutador muito foda. O Primeape, eu tô mantendo ele pra dominar ginásio quando tem Snorlax. Ele dá um pau nos Snorlax. Os Golducks são pra dar pau em dragão. Então, se tem Dragonite, é Golduck. A gente mantém um Vaporeon aqui. E quando a gente vai pegando evoluções, a próxima evolução que provavelmente vai valer muito a pena vai ser a do Ivysauro. Mas eu vou precisar juntar muito doce ainda. E Bubassauro é um bicho que não dá a rodo, certo, manos? O Machoke está aqui. Ele está quase evoluindo, mas talvez eu não evolua ele, né? A gente ainda tem esse Growlithe que vai ficar muito forte se ele tiver o ataque certo também. O Tangela nem evolui, né? Essa porcaria aqui não evolui, então a gente não vai mexer muito com ele. Esse Sidra quebra um galho muitas vezes. E é isso aí, mano. Nosso time até que tá começando a entrar... Ah, o Execute, né, mano? Eu não tenho muito doce. Talvez não seja uma boa, porque eu já tenho... Eu tenho bons pokémons de grama pra lutar. Deixa eu ver. Pior que eu não tenho, né? O mais forte é o Ivysauro. Eu acho que esse cara, esse Execute aqui... Não era muito o momento pra evoluir esse bosta, não. Vamos ver. Vamos ver pra quanto ele vai. Depois que ele chegar no limite dele, talvez eu... Talvez eu... Eu invista mais... Mais Stardust nele. Não preciso de mais Stardust, né, amigos? Aqui na minha região é embaçado. Bom, vamos ver. Eu já tenho esse... Eu acho que eu nunca peguei essa porra aí, então vai entrar pro Pokédex também. E se não é tão ruim também, se a gente for pensar que vai completando o Pokédex, é sempre interessante, né, jovens? Registrou pro Pokédex, oficialmente eu não tinha. Ele tá com 1520... Valeu a pena. Puta, valeu a pena pra caralho. Ele ficou muito forte, mano. Ele ficou muito, muito, muito... Ah, merda só que, ó. Ele veio com... Bom, Psyche é um ataque maneiro. Ele ganha 40 por up de CP. Pois é, quem diria que essa porcaria aí é o meu pokémon mais forte. E de repente, o Executor vira o meu pokémon mais forte. Bom, a divisão aqui tá muito legal. A gente tem um de grama, o nosso elenco tem um de grama, um de água e um de... E... Puta aí. E os dois de fogo muito representantes. A gente tem um de luta, um de gelo, um normal. E o elétrico aqui mais forte que eu tenho é o Electabuzz. É possível que aquele meu outro Eevee que eu tenho, que tá lá parado... Que é esse aqui. Que às vezes ele vira um Jouton. Ia ser muito interessante, talvez, fazendo aquela macumbinha. Aquela macumbinha, eu não confio muito nela, não. Mas, talvez, esse Eevee aqui. Bom, dá pra pegar Eevee melhor. Enfim, manos. Eu vou caçar Eevees melhores. Eu acho que a gente tá indo muito bem no joguinho. Eu poderia estar indo muito melhor, mas com a divisão de tempo de Rainbow Six, de Overwatch, de pokémon. Então, infelizmente, eu não posso me dedicar tanto quanto eu queria. Mas, eu acho que a gente ainda tem muita coisa pra percorrer nesse mundo pokémon. Saiu um update hoje, ainda não tá muito claro o que saiu. Talvez, quando esse vídeo for pro ar, já esteja mais claro. Mas, enquanto eu gravei esse vídeo, ainda não estava muito. Beleza? Tem coisas aqui que a gente não vai mais mexer no time, né? Então, por exemplo, dificilmente eu creio que eu vou evoluir um Charmander pra ele passar esse Charizard. Não. Devo deixar esse Charizard aí. Esse Executor, porra, dificilmente eu mexo. O Arcanine, eu acredito que eu vou mexer logo menos. A Starmy, dificilmente eu mexo. Então, tem muita coisa que a gente já tá alinhando no nosso time, né? Acho que agora, talvez, seja o momento de juntar a Stardust. E eu tô perto de chegar num nível onde eu vou sair dominando o ginásio. E é isso aí, né? Aqui na minha região tem alguns ginásios bem bacanas, né? Eles giram o tempo inteiro. Então, tem esses três aqui, são bem perto da minha casa. Dá pra pegar eles sem muitas dificuldades. Beleza, mano? Então, é isso aí. A gente vai terminando por aqui. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixa no seu joinha, seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Eu espero vocês no próximo. Como vocês sabem, os vídeos de Pokémon, às vezes é aventura. Às vezes sou eu aqui jogando. E eu ainda estou devendo pra vocês o guia de multiplicador de níveis, né, queridos? Me desculpem. Eu devia ter feito isso hoje. Mas eu mosquei. Mas, enfim. Então, é isso aí, mano. Muito obrigado. Um beijinho às suas bundinhas. Lembrando, vi a sugestão de lugares de vocês. Então, eu devo colar aí logo menos nesses lugares que vocês indicaram. Então, é isso, mano. Até a próxima. E valeu. Tchau. Tchau.